Você já teve alguma história com um paciente que foi curado de zumbido no ouvido? Aquele que fica a 72 horas a vida inteira zunindo ali dentro, você já teve essa experiência? Eu tratei diretamente, não, mas eu sei de vários casos que sim. E zumbido no ouvido é interessante perceber se é realmente um zumbido ou se é uma percepção sutil. Percepção sutil, existem sons sutis, né? Igual o cachorro ouve numa frequência que a gente não escuta. A gente escuta uma faixa, mas nós temos outros sentidos, terceiros sentidos também, que às vezes quando a gente entra em estado alterado de consciência, meditação, antes do sono, a gente escuta esse som. Então, se você costuma ouvir um som quando você está muito em silêncio, quando você deita de barriga para cima, principalmente em meio de fechado, isso não é um zumbido no ouvido, isso é um som sutil. Agora, o zumbido no ouvido é o que você descreveu. A pessoa ouve esse barulho 24 horas, aí é a questão do zumbido. Mas tem muita gente, no outro caso, que acha que é problema de silêncio. Com venta de audição, né? Alguém aqui já aconteceu quando, antes de dormir, deita de barriga para cima e começa a ouvir um barulhinho? Só ela, mais alguém? Isso não é um zumbido no ouvido, isso é percepção sutil. Se vocês leem a autobiografia de um yoga e do Yogananda, ele fala sobre isso. Mas será que isso daí, a percepção da pessoa, quando ela está quieta, aquele momento em que ela relaxa e que ela vai perceber esse zumbido? Sim, isso é o caso de percepção sutil. Ah, que bonito. Não, isso é bom. Percepção sutil, você está percebendo coisas melhores. O zumbido trata. Aí você trata como, no nível algoritmo, o coringa trata toxinas também.